Aleluia! Eu quero trazer uma oração por você e essa oração que eu vou fazer vai abençoar a tua vida. É uma oração que vai fazer com que Deus entre com providência nessa situação em que você está passando e Deus ele pode te curar nessa manhã. Deus ele pode tirar você de uma situação difícil e renovar o teu ânimo. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus ele vai te visitar. No momento em que eu estou trazendo essa palavra, essa oração que eu vou fazer o Espírito Santo de Deus ele vai entrar na tua vida e ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Por isso, fica comigo aqui. Já aproveita e vai logo colocando o seu nome aqui nos comentários. Coloque o seu nome e diga assim, meu pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim. Eu preciso das suas orações. Sou carente das suas orações. E também aperta aqui no like. Dá o teu like que é o teu ok aqui, o gostei. Para que o YouTube entenda que está bem avaliado o nosso conteúdo. Você que chegou agora, eu quero te dizer. O teu Deus é forte. O teu Deus é forte. O teu Deus é forte, viu? Escuta isso e você vai saber o porquê que o seu Deus é forte. Ele é poderoso na batalha. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não permite que nenhuma folha de pé de pau caia perto de você. Sem que antes ele não venha dar livramento. Então, escuta com muita atenção até o final. Porque o seu Deus é forte. E eu vou te contar o que Deus já fez na tua vida. E o que ele ainda vai fazer. Ele é Deus poderoso na batalha. Ele é Deus que dá vitória. Aleluia. A um filho seu. Então, faça como os irmãos aqui. Que já estão colocando os nomes. Titanilha. Colocando. Jesus. Porque Deus. Ele é forte na sua vida. Deus ele ouviu o que você não ouviu. E Deus vê o que você não vê. E Deus tem trabalhado. Deus está trabalhando. De uma forma poderosa. Aleluia. Fazendo o impossível na sua vida. Ele é grande. Ele é maravilhoso. E ele é Deus fiel. E poderoso. Deus é forte. Deus é fiel. E ele vai fazer uma coisa nova. Tá? Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Vá alegrando o seu coração. Vá dizendo. Deus é forte na minha vida. Você pode dizer aqui. Antes de eu orar por você. Você pode colocar. Coloca. um comentário aqui. Deus é forte na minha vida. Aleluia. Quando você verbaliza isso. Os céus escutam. O mundo espiritual treme. E Deus é forte na minha vida. Deus ele viu. E Deus ouviu. O que você não viu. E o que você não ouviu. Deus ele vê todas as coisas. E Deus tem trabalhado por você. Deus tem trabalhado. Deus tem feito uma coisa nova. Na sua vida. Uma coisa grande. E ninguém. Pode impedir o que Deus tem pra fazer. Tá bom? Ninguém. A irmã Aparecida colocou. Irmão João Carlos. Enif Afonso. Louvado seja Deus. Deus é forte em minha vida. É sim. Ele é forte na sua vida. E eu vou te provar por quê. Eu vou te provar por quê. Aqui nessa manhã. Porque você não chegou aqui em vão. Você não chegou aqui à toa. Meu irmão. E meu irmão. Você chegou aqui porque tem um propósito. Da parte de Deus pra você. Tá certo? Louvado seja Deus. E eu quero convocar. Vocês todos. Para fazer o último propósito. Aqui do terreno da igreja. Tá? Aqui embaixo na descrição. Tem o número da nossa conta. Faça o seu propósito. De no mínimo 20 reais. E você pode fazer até demais. Pra que a gente conclua o pagamento dessa igreja. Do terreno na verdade. Pra que aí a gente dê entrada nos documentos. E comece a construir. Uma casa de oração. Que vai ser muito linda. E vai ser pra glória de Deus. Tá certo? Faça o seu propósito. Porque Deus vai lhe honrar. Você que fez o seu propósito. Você que ainda vai fazer. E vai fazer hoje. Faça. Porque Deus vai lhe honrar. Grandemente. Tá certo? É aqui embaixo na descrição. A igreja de Cristo. Tá precisando de você. Tá precisando da sua ajuda. Do seu propósito. Fazendo isso. Você vai receber em duplo. Uma dupla honra. Na sua vida. Tá certo? Como é que eu faço? Aqui embaixo. Na descrição. Tem o número da nossa conta. Tem o número do nosso Pix. que você pode fazer agora. Aleluia. Pra que esse propósito seja concluído. Amém? Louvado seja Deus. Deus é forte na sua vida. Deus vai fazer uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa grande. O inimigo não vai resistir ao que Deus tem pra você. E vai bater em retirada. Eu vejo o inimigo batendo em retirada da sua vida. Aleluia. Eu vejo um espírito de enfermidade. Que vinha assolando você por esses dias. Batendo em retirada. Eu vou orar aqui hoje. Pra que um espírito de enfermidade. Que vinha assolando você e caia por terra. A enfermidade, segundo as escrituras. É um espírito. Que coloca a enfermidade nas pessoas. Ele coloca a enfermidade. Ele coloca a doença. Nas pessoas. Mas eu vou repreender o espírito de enfermidade. Que tá querendo tirar a tua saúde. Que tá querendo tirar a tua paz. Que tá querendo tirar o teu sossego. Que tá querendo acabar com a tua vida. Eu estarei repreendendo hoje no nome de Jesus. Escute isso. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder na vida de quem crê. Na vida de quem é fiel. Se eu sou fiel. Se eu creio. Então o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer um milagre. É por isso que o apóstolo Tiago diz. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Certo? Está aqui um justo. Justificado no sangue de Jesus. E se entregou a Jesus pra ser um instrumento de Deus na terra. Eu me entreguei a Jesus. Pra ser um instrumento de Deus na terra. Tenho pagado muito preço. Patrô Rodrigo, esse que vos fala. Eu tenho pagado muito preço. Pra ser um instrumento de Deus aqui diante de vocês. E eu sei o preço que eu tenho pagado. E por isso Jesus Cristo me honra. Quando eu oro. Ele me escuta. Quando eu repreendo o mal. Os demônios caem por terra. As correntes são quebradas. E aquele que eu tô orando por ele. Aquela que eu tô orando por ele. Recebe vitória. Com você não vai ser diferente. Se você crer no poder de Deus aqui nessa manhã. Nesse momento. Ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo. Se você crer no poder de Deus. Aqui. Nesse momento. Se você crer que a oração do justo. Ela pode muito em seus efeitos. Então eu vou orar. Por essa enfermidade. E ela vai cair por terra. Eu vou orar por libertação. Da sua família. De um membro da sua família. E ele vai ser liberto. Eu vou orar aqui por portas abertas. E as portas vão se abrir. Se você crer. Assim como diz as escrituras. Você vai receber o seu milagre. Então. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Porque na medida que eu for pregando o evangelho aqui. Você vai aumentar a sua fé. Na medida que Deus for dando sinais aqui pra você. Você vai aumentar a sua fé. E você vai ver o milagre acontecer no final. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Que está aqui. Pra dar vitória a você. E a palavra que eu tenho pra você da parte de Deus. Se encontra em Isaías. Capítulo 14. Versículo 17. Que diz assim. Assim diz o Senhor. O teu Redentor. O santo de Israel. Eu sou o Senhor. O teu Deus. Que te ensina. O que é útil. E te guia. Pelo caminho. Pelo caminho em que deves andar. Tem alguém aqui que está precisando de uma confirmação de Deus. Você está precisando de uma confirmação. Você não sabe se vai. Você não sabe se fica. Você não sabe se aceita. Você não sabe se toma uma atitude brusca. Para resolver o problema. Você só quer uma confirmação de Deus. Você tem dito. Eu já sofri demais. E eu não vou agir. Sem que antes Deus não me confirme. Eu não quero mais quebrar a cara. Olha aí o sinal de Deus pra você. Você tem dito isso. Eu não quero mais quebrar a cara. Eu não quero mais passar por vexame. Eu não quero mais passar por decepção. Você tem dito isso. E o Senhor de Israel diz nessa manhã. Que Ele é o teu Redentor. Ele é aquele que restitui. Todas as coisas. Os prejuízos que você já teve. Ele vai restituir. Deus vai restituir prejuízos. Nesse momento. Deus vai restituir aquilo que o diabo roubou de você. A sua alegria. A sua saúde. O seu tempo. Eu vejo alguém aqui que teve um grande tempo perdido. Por esses dias. Investiu. Aplicou. Acreditou. E terminou em nada. Foi decepcionada. Foi decepcionado. Mas Deus diz. Eu vou restituir o teu tempo perdido. Eu vou restituir. Aleluia. O tempo que você perdeu. Eu vou restituir a saúde perdida. Eu vou restituir o projeto não alcançado. Eu vou restituir a paz e a felicidade nesse casamento. Olha o que o Senhor está dizendo. Hoje é manhã de restituição. Hoje é manhã. Aleluia. que Deus vai restituir aquilo que caiu por terra e que não conseguiu. Deus diz assim. Olha. Você não conseguiu. Mas agora você vai conseguir. Você acreditou e não deu certo. Mas agora vai dar certo. Estou eu restituindo. Aquilo que você perdeu. Estou eu restituindo. Dando uma nova oportunidade. Olha aí. Deus está dando uma nova oportunidade para você. Por quê? Porque ele é Redentor. Redentor é aquele que restitui. É aquele que limpa. É aquele que restaura. É aquele que renova. Deus diz. Nessa manhã. Estou eu renovando todas as coisas da tua vida. Estou eu renovando. Aquilo que já está defasado. Estou eu renovando. Esperanças perdidas. Estou eu renovando o casamento. Eu estou renovando o casamento. Assim diz o Senhor. Eu estou renovando. Aleluia. Relacionamento. Eu estou renovando aquilo que já está perdendo o sabor. Eu estou colocando um tempero a mais no teu relacionamento. Ele vai voltar a sentir amor por você. O homem vai voltar a amar você novamente. O homem vai voltar. Aleluia. A amar você como ele sempre amou. O homem vai se arrepender do que ele tem sido na sua vida. Ele vai mudar a atitude dele. Você vai ver um novo homem. Se prepara. Porque você vai ver um novo homem na tua vida. O novo homem. Esse homem. Ele vai ter que mudar. Porque Deus está restituindo aquilo que foi acabado pelo tempo. Deus está restituindo aquilo que foi perdido pelo tempo. Deus está restituindo aquilo que o tempo levou. Deus está restituindo aquilo que o diabo com a astúcia dele, com as más influências levou. Olha, Deus vai fazer uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova no teu relacionamento. Aleluia. Aleluia. Deus está restituindo uma coisa nova no teu casamento. Para dar vitória a você. Está certo? Deus vai dar vitória a você. Deus não vai permitir que o diabo destrua. Destrua o teu relacionamento. Ele não vai permitir que um espírito de pomba gira. Olha aí o que Deus manda falar. O espírito de pomba gira. Que está rodeando o teu relacionamento. Querendo atrapalhar. Querendo destruir o teu relacionamento. Querendo causar discórdia. Colocando desejo carnais. Além do permitido. Para acabar com o teu casamento. Para acabar com a tua paz. Com o teu relacionamento. Esse espírito de pomba gira. Esse espírito de Jezabel. De prostituição. De carnalidade. Será repreendido da vida do homem. Será repreendido da vida da mulher. E é Deus que está falando. Estou eu amarrando. Este mal. E lançando fora. No mar do esquecimento. Para que não haja mais. Nenhuma luta. Neste teu relacionamento. Olha o que Deus está dizendo. Deus diz que renova um relacionamento hoje. Deus diz que renova um casamento. Deus renova a tua vida amorosa. Hoje Deus entra. Com renovo. Deus entra com renovo. Na tua vida amorosa hoje. Em nome de Jesus. Mudando o coração do homem. Transformando o coração da mulher. E mostrando a você. Que ele é Deus. Vem calar. Mano. Vá sério. Ele é Deus na sua vida. E vai dar vitória. Aleluia a você. Não tem Deus como esse Deus. Que fala com o seu povo. E cumpre a sua promessa. E se você crer que Deus. Ele vai renovar o teu casamento. Se você crer que Deus. Ele vai renovar o teu relacionamento. Que ele é Deus. Para renovar sentimentos e desejos. E repreender o espírito de pombagira. De prostituição. Que está querendo destruir a tua vida. Se você crer que Deus vai fazer. Aqui nos comentários. E diga. Eu creio. Eu creio. No que Deus vai fazer. Eu sou. Aleluia. E Deus ainda diz assim. Eu sou o teu Redentor. O Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Ei. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Um inimigo. Ele pode até ter os seus deuses. A bruxa que te persegue. Ela pode ter até os deuses dela. O bruxo que te persegue. Pode até ter os deuses dele. E pode até recomendar o teu nome. Para os deuses dele. Porque isso é desde a antiguidade. Povos inescrupulosos. Fazendo feitiço. Contra os escolhidos de Deus. Alguém pode estar até fazendo feitiço. Com o teu nome. Apresentando o teu nome. Para os deuses dele. Aleluia. Só que essa pessoa não sabe. Que você tem um Deus. O Senhor diz-me essa palavra. De Isaías. Capítulo 48. Versículo 17. Ei. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Olha aí. Você tem um Deus. E eu sou o teu Deus. E eu sou o Deus poderoso na batalha. Eu sou o Deus que repreendo. Dei. Eu sou o Deus que repreendo todo o mal. Eu repreendo. Aleluia. Toda obra contrária. Contra você. Eu repreendo toda obra de feitiçaria. De macumbaria. Eu repreendo todo olho grande. Aleluia. Que vem contra a tua vida. Eu repreendo toda obra. De maldição. Que vem contra a tua vida. Aleluia. O teu inimigo. Glória a Deus. Ele pode até. Ter. Louvado seja Deus. Aleluia. O teu inimigo. Ele pode até ter. Os seus falsos deuses. Mas com você é diferente. Aleluia. Com você é diferente. Você tem um Deus verdadeiro. É o mesmo Deus que já te deu muita vitória. É o mesmo Deus que já te deu muito renovo. É o mesmo Deus que sustentou você até aqui. Olha o que Deus manda te dizer. Deus manda te dizer que ele tem te sustentado até aqui. E ele não tem te abandonado. E não vai ser diferente, viu? Tem coisa grande chegando pra você. Tem novidade chegando. Aleluia. Tem o melhor de Deus. Você crê nisso, minha irmã? Meu irmão. Tem o melhor de Deus pra você. Não vai ficar assim. Olha o que Deus manda te dizer. Não vai ficar assim. Porque Deus tá fazendo coisa grande. Na sua vida. Deus, ele tá fazendo coisa nova. Ele diz, eu sou teu Deus. Deus, você tem um Deus. Você não é uma folha seca. Você não é alguém que não tenha alguém cuidando de você. Você não é uma pessoa que esteja sozinha, não. Você não está só. Eu quero que nesse momento, irmãos. Nós estamos aqui ao vivo. Aleluia. Você vá sentindo o poder de Deus na sua vida. O negócio aqui é sobrenatural. Eu quero que você vá sentindo o poder de Deus na sua vida. Eu ministro sobre sua vida o poder de Deus. O poder de Deus vindo sobre você. O poder de Deus vindo sobre você. Pra dar vitória a você. Em nome de Jesus. Você vai ter que sentir o poder de Deus hoje. Você vai ter que sentir o poder de Deus hoje na sua vida. Porque Deus me mostra que você está muito abalada. Deus me mostra que você está muito abalado. A tua estrutura, o teu estado de nervo não está bom. Você está muito abalada nesses últimos dias. Sabe? O teu estado de nervo não está muito bom. E você muitas vezes pensa que não vai suportar. Porque está muito sério. A tua angústia, a tua perseguição contra você. Está muito forte. Aleluia. Eu vejo uma pessoa em estado de nervos. Muito pesado. Aleluia. Glória a Deus. Mas você vai sentir. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir. Eu vou ministrar aqui. A presença de Deus. Você vai ter que sentir hoje. Você vai ter que sentir a presença de Deus. Porque Deus disse que Ele é o teu Deus. Deus, Ele disse que Ele é o teu Deus. Deus, Ele disse que Ele é o seu Deus. Ele não está dizendo que é Deus de outra pessoa. Ele está dizendo, eu sou o teu Deus. E eu vou fazer uma coisa grande na sua vida. Eu vou fazer uma novidade. Uma novidade eu vou fazer na sua vida. Eu vou surpreender. Eu vou surpreender. Olha, eu vou virar a mesa. Olha, Deus vai virar a mesa desse negócio. Aleluia. Ele vai entrar com providência. Sabe por quê? Porque Ele diz, eu sou o teu Deus. Sabe o que significa isso? Que você tem um Deus. Significa que você tem um Deus. Que se considera teu Deus. Sabe? Imagina um Deus tão poderoso, tão grande. Dizendo, olha, você. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou teu. Rapaz, isso é muito forte. E a gente vê isso em Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou. Sabe, irmãos? Eu creio que esta palavra se cumpre em Jesus Cristo. Quando Deus diz assim, eu sou o teu Deus. Isaías 48, 17. Quando Ele diz, eu sou o teu Deus. Talvez você não tenha entendido por essa revelação no Antigo Testamento. Porque como pode um Deus tão grande, maior do que o mundo que Ele criou, dizer que é minha propriedade. Que Ele é meu. Que Ele é propriedade minha. Se Ele é infinitamente maior do que eu. Eu não consigo entender como eu sou dono desse Deus. Como eu possuo esse Deus. Não é verdade? Mas quando Jesus veio, Ele cumpriu essa profecia. Ele cumpriu essa revelação. Jesus disse, eu entrego a minha vida por você. Você entende? Ele se entregou. Aleluia por você. Ele deu a vida dEle. Por quê? Porque Ele mostrou que realmente Ele é nossa propriedade. Ele se entregou por nós. Ele se entregou a nós. Literalmente, Ele se entregou aos humanos. Para que os humanos o possuíssem. Mas o que foi que aqueles seres humanos de Roma, e Israel fizeram? Os falsos filhos de Deus fizeram. Pegaram o Senhor e o matou. Você entende isso? Jesus se entregou. Jesus disse, eu me coloco nas suas mãos. Eu sou teu Deus. E eles pegaram o Senhor e o mataram. Você entende isso? Então, assim, o que é que nós estamos fazendo com o nosso Deus? Será que nós estamos, aleluia, levantando Ele sobre nossas vidas e dizendo que nós temos um Deus Todo-Poderoso? Será que nós estamos sabendo aproveitar o Deus que nós temos? Ou nós estamos assassinando o nosso Deus? Ou nós estamos fazendo como os romanos e falsos filhos de Deus, de Israel, que mataram o nosso Deus, o Deus dEle? Porque naquela época Jesus se entregou na mão deles. E você vê o silêncio de Jesus. Jesus ficou em silêncio na mão deles. Para que eles dissessem, louvado seja Deus, o que Deus significava para eles, o que eles queriam do Deus deles. É por isso que Pilatos chegou assim e disse, olha, tu és o rei de Israel. E Jesus olhou para ele e disse, tu dizes. Você entende isso? Jesus disse, tu dizes. Ou seja, eu sou o que você quiser fazer de mim. Você entende isso? Eu sou o que você fizer de mim. Você entende isso? Então Deus, o teu Deus, Ele é o que você quiser dEle. Tá? Ele pode ser o Deus todo poderoso, vencedor e vitorioso, que pode mudar o quadro da tua vida hoje. Se você quiser colocar fé nele nessa questão. Ou Ele pode ser um Deus que não vai fazer nada. Rejeitado por você. Desprezado por você. Aí Jesus diz a Pilatos. Jesus está na mão de Pilatos. Porque Jesus é Deus de Pilatos. Jesus é Deus do seu povo. Aí Jesus diz, tu dizes. Ou seja, tu dizes o que eu sou. E eu me lembro de Moisés, quando teve um encontro com a Sassa que se queimava e não se consumia. Moisés disse, como é o teu nome? Quem é o Senhor? E Deus disse, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que você quiser que eu seja. Eu sou o que você quiser que eu seja. Se você considerar que eu sou Deus todo poderoso, então eu sou Deus todo poderoso. Se você considerar que eu sou Deus fraco, então eu não vou fazer nada na tua vida. É por isso que teve cidades que Jesus andou que não fez milagre. Por quê? Porque são cidades que não acreditaram. Então se você crer, aleluia, aleluia. Se você crer que Deus é o teu Deus e que Ele é poderoso na batalha, hoje você vai sentir a presença dEle. Hoje você vai sentir, aleluia, o poder de Deus manifestado na sua vida. Hoje você vai sentir a glória de Deus vindo sob sua vida de uma forma maravilhosa, restaurando o casamento, restaurando saúde, avivando você, porque eu vejo aqui uma pessoa muito desanimada. Eu vejo aqui uma pessoa frustrada. Eu vejo aqui uma pessoa dizendo que não tem mais força para nada. Eu vejo aqui uma pessoa pensando em desistir. Aleluia. Mas o teu Deus, Ele manda dizer a você. Você não vai desistir. E estou eu marcando um encontro com um empecilho. Estou eu marcando um encontro com uma pessoa que está desanimando você. Estou eu marcando um encontro com uma pessoa que está se levantando com a tua vida, querendo desanimar você, perseguindo você. Se prepara, porque eu vou cobrar. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou cobrar de um amaldi... Eita, lava-souro e canta, lava-lava-souro. Eu vou cobrar. Vai ter cobrança de Deus. Deus, Ele vai cobrar de uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo, para querer desanimar você, para querer tirar a tua paz, para querer tirar, aleluia, a presença de Deus na tua vida. Não vai conseguir. O teu inimigo não vai conseguir tirar o que Deus tem de você, para você. A tua inimiga não vai conseguir tirar. Aleluia, o que Deus tem para você é trabalho perdido. É trabalho perdido. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. O que Deus tem para fazer na sua vida é maravilhoso. Vai se concretizar. Vai se realizar. Nessa manhã, aleluia, de quarta-feira. Aleluia, você crê no poder de Deus? Você crê que Deus, Ele abrirá as portas do céu? E dará vitória a você? É, meu irmão. É, meu irmão. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Deus está falando com você nesse momento. E Ele está dizendo, estou eu entrando com grande providência. E vou fazer o que você não pode fazer. Eu vou restaurar. Aleluia. Todas as coisas na sua vida. E vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu estou no controle. Eu vou mostrar que eu faço o renovo. Eu vou mostrar que eu visito tua geração. Eu vou mostrar que eu visito tua família. Eu vou mostrar que eu visito. Ei, Deus está visitando. Deus está visitando, neste momento, a tua casa. Deus está visitando, neste momento, a tua família. Deus está visitando, neste momento, os seus. Você crê? Eita, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Faça uma alelã, manavaço. Aleluia. Entre no seu propósito, irmãos. Semeia uma semente nessa obra. Semeia uma semente nessa obra. Faça o seu propósito para pagar esse terreno da igreja. E você vai receber a sua bênção em dobro. Você vai ver Deus liberar uma bênção financeira para você. Destravar o que está travado. Quebrar cadeados de bronze. Repreender a obra de macubaria que está atrasando a tua vida. Atrasando a tua vida financeira. Entre nesse propósito. Está aqui na descrição. Faça o seu propósito de no mínimo vinte reais. E você pode fazer até demais. Porque quanto mais você fizer, maior vai ser a honra que Deus vai lhe dar. E nós estaremos pagando esse terreno. Aleluia. Nós estaremos pagando esse terreno. E construindo uma casa de oração. Para abençoar a sua vida. Está certo? Em nome de Jesus. Deus estará derrubando o espírito de pomba gira. Que está querendo destruir o teu casamento. Que está querendo atrapalhar a tua vida sentimental. Irmãos, eu estou falando aqui com uma pessoa. Que não tem tido sorte no relacionamento. Todo mundo vive com as pessoas e você não consegue viver. Você até tentou, aleluia, ser feliz com uma pessoa. Mas sempre essa pessoa, essas pessoas que você arruma. Sempre elas terminam farrapando com você. Partindo por um caminho de entristecer você. Sabe o que é isso? Isso é um espírito de pomba gira. Aleluia. Colocando sobre você um atraso na tua vida sentimental. As pessoas até gostam de você no começo. Mas no final a pessoa começa a enjoar de você. E começa a mudar. Começa a querer sair. Começa, aleluia, a querer deixar você pelos cantos. As brigas começam. Porque, porque, aleluia, aleluia. Porque o inimigo, ele tem agido na tua vida sentimental. Olha, irmão, o negócio é tão sério. O negócio é tão sério que o inimigo, ele, às vezes, ele impede até da pessoa engravidar. Aleluia. Tem sim, irmã Erika Souza. Está aqui. Tem conta do Brasil. E também tem a caixa. Está aqui nos comentários. Nos comentários, não. Tem nos comentários depois. Mas agora tem na descrição. Tem conta do Brasil e da caixa. Está certo? Contribua. Com amor no seu coração. Com generosidade. Porque Deus, ele vai te honrar nesse negócio. Veja, irmãos. Eu vejo um grande ataque de um espírito de pombagira. Atacando a tua vida sentimental. Não permitindo que você seja feliz. Sempre atrapalha os teus relacionamentos. Sempre faz que você viva em sofrimento da tua vida sentimental. A tua paixão, o teu amor, sempre termina em desengano, em sofrimento e em decepção. Mas Deus manda te dizer, você vai ser feliz. Deus manda te dizer, você vai ser feliz porque eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que restitua todas as coisas. E eu vou repreender esse espírito de pombagira. Vai cair por terra. Esse espírito de Jezabel. Feiticeira. Pombagira. Que tem atrapalhado o teu relacionamento. A tua vida sentimental. Estará repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a vitória vai ser sua. Você vai voltar a ser feliz. Deus vai colocar uma pessoa totalmente de Deus no teu caminho. Deus vai colocar uma pessoa totalmente de Deus. Para abençoar você e ser abençoado por você. Porque venhamos e convenhamos. A pessoa que morar com você, ela também é abençoada. A pessoa que tiver a sorte de Deus de ter uma mulher como você. De ter um homem como você. Também é muito abençoado. Porque você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que Deus tem um carinho muito grande por você. Deus tem um carinho muito especial por você. A presença de Deus na tua vida é muito linda. O cuidado que Deus tem por você é muito lindo. É por isso que você não tem descido a sepultura até hoje. É por isso que você está de pé até hoje. Por quê? Porque Deus tem um carinho especial. Então, a pessoa que for morar com você. Ou a pessoa que está morando com você. Ela tem que ver o que Deus tem para você. Ela tem que ver o seu valor. Ela tem que ver o valor que você tem. Porque você é muito especial. Deus é com você. Você é uma mulher que veio para prosperar. Você é um homem que veio para prosperar. Sabia disso? Você tem chamada para prosperar na vida. Você tem chamada para viver dias melhores. Mas é preciso que a pessoa que esteja do teu lado veja isso. A pessoa que esteja do teu lado tem que ver isso. Tem que ver o teu chamado. A pessoa que está do teu lado, ela tem que ver o teu chamado. Ela tem que ver, aleluia, o que Deus tem na sua vida. E ela tem que seguir no mesmo rumo. Porque não andarão dois juntos, aleluia, se não estiverem em comunhão, em acordo. Então, você tem uma coisa linda da parte de Deus. Sabia? Você, mulher. Você tem uma coisa linda da parte de Deus. É uma coisa especial que tem em você. E foi Deus que colocou em você. Para que você prospere. Para que você cresça na vida. Para que você viva muito bem da parte de Deus. E as coisas não tem dado certo por causa de alguém que está do teu lado. E que não tem enxergado o valor que você tem. O sofrimento não é por causa de você. O sofrimento é porque tem alguém que não tem visão. Tem alguém na tua vida que não tem visão. Não tem discernimento. Não enxerga as coisas como de fato Deus quer que enxergue. Mas Deus, ele vai entrar com providência. Porque tem espírito de pombagira aí, viu? Tem espírito de engano aí, de pombagira. Trazendo um engano contra você, viu? Tem espírito de pombagira aí. Aleluia. Trazendo um engano contra o teu casamento. Contra a tua felicidade sentimental. Querendo atrapalhar você. Mas Deus diz nesta manhã. Eu sou Deus Redentor. Que restituo todas as coisas. Eu sou Deus Redentor e sou o teu Deus. Eu sou teu Deus. E eu renovo todas as coisas nesta manhã. Eu renovo todas as coisas no dia de hoje. Dia 14 de fevereiro de 2024. É a data que Deus está falando com você. Para dar vitória a você. É a data que Deus está falando com você. Para provar que ele é Deus. E Deus revelou. Deus revelou que toda a investida do diabo. Contra a tua felicidade. Vai ser repreendida. Toda a investida do diabo. Contra a sua alegria. Ei. A tua felicidade está protegida. Debaixo da mão. Do poderoso Deus. A tua felicidade está protegida. A tua felicidade está protegida. Debaixo da mão. Do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Está guardando a tua felicidade. E o mal não pode tirar a tua felicidade. O mal não pode tirar a tua alegria. O mal não vai poder tirar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque é muito grande. É muito forte. O que Deus tem preparado para você. Olha para mim. Olha para mim aqui. E veja que Deus Ele está falando com você. Olha para mim aqui. Veja que Deus Ele é Deus na tua vida. E Ele está falando com você. Ele diz. Olha filha. Olha a ovelha querida. Minha ovelha querida. Escuta isso. Aleluia. Eu estou fazendo uma coisa grande. Irmã Thelma Pereira. Deus te abençoe. Eu estou fazendo uma coisa grande. Eu estou fazendo uma coisa grande. Eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Eu estou entrando com grande providência na sua vida. Viu? Escuta isso. Com muita fé no teu coração. Porque eu vou te honrar. Eu vou fazer. O Senhor está dizendo a você. Eu vou fazer. Não tem cadeados. Que venham impedir. De eu fazer sobre tua vida. Olha. Eu vou liberar. Uma causa na justiça. Eu vou liberar uma causa na justiça. Para dar vitória a você. É uma causa. Que está impedida de ser liberada. Sabe? A lei dos homens está contra você. As leis dos homens estão contra você. Mas eu estou do teu lado. E eu sou maior do que as leis dos homens. Eu vou reverter por esses dias. A lei dos homens. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo. Irmã Débora. Deus te abençoe. Irmã Renata. Deus está dizendo. Eu vou reverter a lei dos homens. Eu vou mudar de cabeça para baixo a lei dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou mudar de cabeça para baixo a lei dos homens. Eu vou mudar o conceito dos homens. Porque os homens fazem leis para prejudicar o meu povo. Os homens estão fazendo leis para prejudicar os meus escolhidos. Mas eu vou virar a lei de cabeça para baixo. E vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça. E vou julgar a sua causa. E eu vou liberar uma causa na justiça dos homens. Para dar vitória a você. Se prepara porque você vai assinar um documento. Prepara os teus documentos. Prepara os teus documentos. A tua RG. Sabe? Prepara o teu CPF. Coloca em dia. Sabe? Pega o teu comprovante de residência. Prepara os teus documentos. Assim diz o Senhor. Porque tu vai assinar um papel. Você vai assinar um papel. E este papel é a posse da tua vitória. Você vai assinar esse papel. E você vai receber a sua vitória. Em nome de Jesus. Porque estou eu virando a lei dos homens. E tornando ela favorável a você. Porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus e faço coisa grande. Eu sou teu Deus e faço coisa nova. Viu? Eu sou teu Deus e faço reboliço na terra. Eu faço reboliço na terra para dar vitória a você. Eu abro porta onde não tem parede. Eu escrevo com uma mão sem braço na parede. E determino a minha lei. E operando eu quem impedirá. Olha o que Deus manda dizer. Operando Deus na tua vida quem impedirá. Eu vou escrever com a minha mão. A liberação da tua bênção. Eu vou escrever com a minha mão. A liberação daquilo que está preso. Para você receber a sua vitória. Aleluia. Creia no que eu digo hoje. Tome posse do que eu digo hoje. E receba uma oração. Eu vou fazer uma oração. Aleluia. De confirmação no final. Eu vou fazer uma oração. De confirmação no final. Para que você receba. A sua bênção. É grande e é forte. Eu quero ver quem crê. Coloca aqui nos comentários e diga. Eu creio. Não há como impedir. Não há como impedir. O que Deus tem para você. O que Deus determinou. Decretou. Já está vindo ao teu favor. Deus disse a Moisés. Moisés. Eu já determinei libertar o meu povo. E não tem faraó que impeça. Não tem Egito que impeça. Não tem inimigo que impeça. Aleluia. Deu libertar o meu povo. E se insistir contra mim. Aleluia. Eu vou derrubar. Olha o que Deus está dizendo. Se insistir contra a minha vontade. Aleluia. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Se tiver alguém querendo impedir. A vontade de Deus. Na sua vida. Deus manda dizer que vai derrubar. Olha. A pessoa que quer impedir. De Deus fazer um milagre na tua vida. Se ela não tirar a mão. Vai descer a sepultura. Se ela não tirar a mão. Deus vai lançar a décima praga do Egito. Que é a praga do anjo da morte. Que matou todos os primogênitos. Do faraó. Do faraó e do Egito. Em geral. Olha. A pessoa que tentar impedir. A partir de hoje. Aquilo que Deus tem pra fazer pra você. Na sua vida. Corre o risco de descer a sepultura. Tem que ter cuidado. Porque Deus quando determina. Ninguém pode tirar a mão de Deus. Pesando a mão. Pesando o Senhor a mão dele. Quem pode tirar? Ninguém. E Deus diz nessa manhã. Nesse momento. Nessa mensagem ao vivo. Pra você. Estou eu. Fazendo uma coisa grande. Estou eu. Determinando. Na sua vida. Eu estou determinando. Honrar você. Eu estou determinando. Abençoar você. Eu estou determinando. Aleluia. Multiplicar na tua vida. Eu estou determinando. Trazer multiplicação. Eu estou determinando. Trazer pra você. Multiplicação. Tem multiplicação. Tem multiplicação de Deus na sua vida. Você que está vivendo escassez. Você que está vivendo um momento muito difícil. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou determinando. Aleluia. Multiplicação. Na sua vida. Não vai faltar o pão. Não vai faltar. Aleluia. O azeite. Não vai faltar dinheiro. Porque eu sou contigo. Escuta com muita atenção o que Deus manda te dizer. Em nome de Jesus. Deus agora vai falar. Para uma pessoa que tem vocação para ser empresário. Você que tem o seu negócio próprio. Deus diz. Olha. Estou eu mandando. Compradores. Estou eu mandando. Investidores. Ao encontro do teu projeto. Ao encontro do teu comércio. Ao encontro do teu comércio. Estou eu enviando compradores. E investidores. Se prepara. Porque vai alavancar. A tua vida financeira vai alavancar. Creia tão somente. Aleluia. Naquilo que Deus colocou no teu coração. Porque ele agora está criando situação. Para alavancar o teu negócio. Para alavancar o teu projeto. Para alavancar a tua vida financeira. Tem da parte de Deus. Um fluxo. Olha para aí. Tem um fluxo da parte de Deus. Vindo ao teu encontro. Para abençoar a tua vida financeira. Para tirar você do aperto. E fazer você prosperar. Ei. Vai ter vendas. Vai ter muitas compras. Vai ter muitos investimentos. Vai ter uma ação. Eita. Vai ter uma ação de Deus. A ser realizada. Aleluia. Na sua vida. Por isso eu digo. Deus é grande demais. Por isso eu digo. Deus é maravilhoso demais. Eu digo a você. Deus é fiel. Deus é grande. E ele decide fazer isso por esses dias. Para mostrar que ele é Deus. Ele decide fazer isso por esses dias. Para mostrar que ele está no controle da sua vida. Ele decide fazer isso por esses dias. Para mostrar que você vai sair desse aperto. Você vai sair de um aperto. Aleluia. Os caminhos vão se abrir para você. É grande. Viu. É maravilhoso. Viu. Escute isso. É maravilhoso. O que Deus. Ele tem preparado para você. E eu quero nesse momento. Lançar sobre você a presença de Deus. Porque você está precisando da presença de Deus. Você está precisando de uma presença dobrada. Do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é assim? Para que você. Aleluia. Em nome de Jesus. Possa ir vencendo. Para que você em nome de Jesus. Possa ir conquistando. Possa ir realizando. Possa ir tomando posse. Daquilo que está preso. Tem um olho grande irmãos. Tão grande em você. Que até você. Não consegue entender. Por que a pessoa tem tanto olho grande de você. Por que a pessoa tem tanta inveja de você. Aleluia. Por que? Aleman avassou. Por que a pessoa. Aleluia. Tem tanta inveja. Tem tanta inveja de você. E você fica pensando. Por que isso. Por que é que. Eu sou tão invejada. Eu sou tão invejado desse jeito. Se eu olho para mim. Não tenho nada. Que possa. Chamar a atenção das pessoas. Não é isso irmão. É porque o inimigo. Ele tem ódio de você. O inimigo. Ele tem ódio. Aleluia. Da sua vida. Ele tem ódio. Aleluia. Porque você. É uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa. Que vive a sua vida. De uma maneira diferente. Você não se preocupa. Com a vida de ninguém. O que você quer. É viver feliz. Com a sua família. Com o seu amor. E com o seu Deus. Essa é a tua existência. E outra coisa. Você não desiste facilmente. Você é uma pessoa. Determinada. Porque eu vou dizer. Passar pelo que você já passou. E ainda você está de pé. Enfrentar o que você já enfrentou. E ainda você está de pé. É muito forte isso. É muito lindo. É uma confirmação de Deus. Eu me alegro com você. Porque quem é de Deus. Se alegra. De ver uma pessoa como você. Uma pessoa especial como você. Mas quem tem o diabo nas cortes. Fica com raiva. Quem tem o diabo nas cortes. Fica com raiva. De encontrar uma pessoa que nem você. Determinada. Outra coisa que Deus me revela. Sobre sua vida. Outra coisa que Deus me revela. Que tudo o que você quer. Deus lhe dá. Olha para aí. Tudo o que você quer. Deus lhe dá. Tudo o que você quer. Deus lhe dá. Deus não pode lhe dar agora. Nesse momento agora. Quando você pede agora. Mas você com muita paciência. Você recebe. Diga se não é para você. Diga se não é para você essa palavra. Até hoje. Tudo o que você desejou. Do fundo do seu coração. Deus lhe deu. E teve uma coisa que você desejou. Deus não queria dar. Olha aí. Vou trazer um sinal para você. Eu vou trazer um sinal para você. Teve uma coisa na sua vida. Que você desejou. E Deus demorou dar. E você não entendeu. O porquê Deus estava demorando. Só que na verdade. Deus estava demorando dar isso a você. Não era porque Deus não podia dar rapidamente. Deus estava demorando. Porque Deus não queria dar. Sabe por que Deus não queria lhe dar? Porque não era para você. Mas você continuou pedindo. Você continuou pedindo. Irmã Clara. Irmã Clara Joyce. Eu vou orar por você. Fica até o final. Glória a Deus. A irmã Clara Joyce está dizendo. Eu bebo. Saio com os amigos. Mas não me sinto bem. Senhor me liberta. Aleluia. Esse é um clamor de uma pessoa muito oprimida. Que sabe que está no caminho errado. Que sabe que não é isso que Deus quer para ela. Mas ainda assim não está tendo força. Não é irmã Joyce? Escuta. Então tudo o que você pede. A Deus. Deus te dá. E teve um dia desse. Que você pediu. Uma coisa a Deus. E Deus demorou. E você ficou dizendo. Será que Deus não quer dar? E Deus realmente não queria dar. Mas você insistiu. Porque você é acostumada. Você é acostumado. Pedir a Deus. E Deus dá. Porque tudo o que você quer. Deus dá. E nesse dia. Você insistiu. E Deus terminou dando. E lá na frente. Você viu que não era para você aquilo ali. E você se arrependeu. De ter pedido a Deus. Então. Mesmo. Olha o que Deus. Olha como Deus tem para você. Olha como Deus trabalha na tua vida. Deus tem tanto carinho por você. Que até aquilo que você. É. Até aquilo que não é bom para você. Você insiste com Deus. E Deus já. Só para mostrar a você lá na frente. Que Deus sabe o que faz. Deus manda dizer a você. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso que você está passando. Eu sei o porquê você está passando. Você agora vai valorizar. O meu amor por você. Você agora vai valorizar. O que eu tenho por você. Você agora. Vai valorizar. A direção. Que eu tenho na tua vida. Você agora. Quando eu te colocar. Em terra firme. Você vai valorizar. Você vai dizer. Eu agora vou dar valor. Ao que Deus está fazendo para mim. Porque eu estava numa situação. De amargura. Eu estava numa situação de amargura. Eu estava numa situação de lama. Eu estava numa situação de maldição. E ninguém podia me tirar. Ninguém podia fazer ela por mim. E o Senhor fez. É assim que você vai reconhecer. Quando Deus começar a fazer na tua vida. O que Ele está prometendo. Você vai reconhecer tudo isso. Você vai dizer. Meu Deus. Eu estava num lugar que eu não podia sair. Eu estava numa situação que eu não podia sair. Eu estava em um momento que eu não podia sair. E o Senhor me tirou. Com o braço forte. O Senhor me tirou com o braço forte. E agora eu vou valorizar. Aleluia. O que o Senhor fez por mim. Porque a palavra de Deus diz. Quem está de pé. Tome cuidado para não cair. Meu irmão. Porque quando a pessoa cai. A pessoa para se levantar. Fica como a irmã Joyce aí. Olha o que a irmã Clara Joyce está dizendo. Eu saio com os amigos. Eu bebo. Mas o vazio não sai dentro de mim. O que é isso? Uma pessoa caída. Porque cair é fácil. Agora se levantar. É impossível. Se levantar sozinha. É impossível se levantar sozinha. E é por isso que ela está pedindo aqui ajuda. É por isso que ela está pedindo ajuda. Então Deus. Ele permitiu. Deus está permitindo. Que você esteja passando por tudo isso. Porque Deus vai te levantar hoje. Deus vai te levantar hoje. E agora. Porque eu vou orar por você. Deus vai dar o que você perdeu. Deus vai restituir. O que o inimigo roubou de você. Deus vai restituir. Todas as coisas. Mas agora você vai dar valor. Mas agora você vai aprender a lutar. Pelaquilo que Deus vai fazer. Mas agora você vai vigiar. Porque agora você sabe o peso que é. Você perdeu o que Deus está te dando. Você sabe o peso que é. Você não valorizar o que Deus está dando. E tem uma pessoa. Tem uma pessoa que está do teu lado. Que não está te valorizando. Tem uma pessoa que mora com você. E não valoriza você. É um filho. É uma filha. É um esposo. É uma esposa. Está do teu lado. E não valoriza você. Essa pessoa não sabe o presente que você é na vida dela. Essa pessoa não sabe o presente que você é na vida dela. Essa pessoa não sabe. Aleluia. O presente de Deus que você é. É por isso que essa pessoa não te valoriza. É por isso que essa pessoa não te reconhece. Ela não sabe o que ela vai perder. Se ela continuar assim. Deus vai te tirar. Com o braço forte. E ela vai ficar correndo atrás de você. Deus vai te tirar com o braço forte da vida dela. Dessa pessoa. E ela vai ficar correndo atrás de você. Ela vai ficar correndo atrás de você. Pedindo uma segunda chance. Vai ficar pedindo uma segunda chance. E olhe se não já está. Olhe se não já está. E tem uma pessoa que está doida. Para falar com você. Uma falsa amiga. Uma amizade que Deus tirou da tua vida. Olha Deus falando. Deus tirou uma pessoa da tua vida. Que ainda hoje essa pessoa pegou o celular. Olhou para o teu número. Está doida para ligar para você. Essa pessoa está doida para ligar para você. Essa pessoa está doida para entrar em contato com você. Para se aproximar de você. E não pode. Sabe por quê? Porque Deus tirou. Sabe por que Deus tirou da tua vida essa pessoa? Porque era uma pessoa falsa. Era uma pessoa que não valorizava você. Era uma pessoa covarde contra você. É uma pessoa que não reconheceu o homem e a mulher que você é. É uma pessoa indigna. Não merecia ter a sua amizade. Não merecia ter o teu apoio. Não merecia. Aleluia. Ter você na vida dela. Entendeu? E Deus tirou ela de você. Deus tirou com o braço forte. E agora ainda... Olha irmã. Ainda hoje essa pessoa pegou no celular. Doido para ligar para você. Doido para ligar para você. Para se aproximar. Cuidado. Porque a pessoa falsa está querendo se aproximar mais uma vez. E está querendo se aproximar para dar o bote. Está querendo se aproximar para atrapalhar você. Está querendo se aproximar para prejudicar você. Está querendo se aproximar para decepcionar você de novo. Cuidado porque ela não está com coragem de ligar. Ele não está com coragem de ligar. Mas ainda hoje pegou o celular. Olhou o teu número. Depois foi para uma rede social que você tem. Olhou na tua rede social. Aí olhou para a tua foto. Procurou saber o que você fez ontem. Procurou saber se você tirou alguma foto nova. Procurou saber se você postou alguma coisa. Aí não encontrou nada. Aí voltou para o número do teu celular. E ficou clicando ali. Pensando em apertar no verde. Para ligar para você. Mas na hora que ela tenta ligar. Vem sobre ela sabe o que? A consciência pesada. A consciência de que ela é culpada. Desse afastamento. A consciência de que ele é culpado. Ele é culpado. Sabe por quê? Porque quando você estava do lado dele. Você estava do lado dela. Ela só vivia te rebaixando. Te rebaixando. Só vivia tentando desanimar você. É uma pessoa que vivia te sabotando. Sabe? Colocando defeito no que você fazia. Você chegava. Eita. Lá manava so. Você chegava tão animada perto dela. Você chegava tão animada perto dele. E de repente ela lançava uma palavra. Sabe? Que desanimava você todinho. Lançava uma palavra que desanimava você todinho. Botava defeito nas coisas que você estava fazendo. Falava de você por detrás. Ouvia uma coisa de você aqui agora da tua boca. E depois ia falar com outras pessoas contra você. Então Deus tirou essa pessoa da sua vida. Deus tirou. E se tem alguém aqui que está vivendo com uma pessoa dessa. Se prepare. Porque Deus vai tirar essa pessoa. Deus vai tirar a falsa da tua vida. Deus vai tirar o falso da sua vida. Deus vai afastar a pessoa mais falsa da tua vida. Para dar vitória a você. Aleluia. E essa pessoa que Deus já afastou. Ela está doida para se aproximar de você. Essa pessoa que Deus tirou da tua vida. Ela está doida para se aproximar de você. Que é para dar o golpe novamente. É o diabo mesmo querendo causar transtorno a você. Mas Deus manda te dizer. Olha, estou eu bloqueando. Essa pessoa maldita da tua vida. Deus manda te dizer que ele está bloqueando. A pessoa mais falsa da tua vida. Deus está bloqueando. A maldição da tua vida. Lançando para fora. Lançando fora. Aleluia. Contra a tua vida. Tudo que é contra a tua vida. Deus está lançando fora. Para mostrar que ele é Deus. Na sua vida. Deus está mostrando que ele é Deus. Porque ele está afastando. Ele está afastando de você. Tudo que não presta. E você. Não pense que é prejuízo não. Quando Deus tira alguém da sua vida. Não pense que é prejuízo. Sabe por quê? Porque é livramento. É livramento. Deus está afastando pessoas. Porque é livramento. E Deus manda dizer que ele vai colocar uma pessoa diferente na sua vida. Ele tira pessoas que não somam. Mas ele vai. Aleluia. Glória a Deus. Colocar pessoas na tua vida. Pessoas que venham somar. Ele vai colocar na tua vida. Pessoas que venham somar. Pessoas que venham. Aleluia. Te ajudar. Pessoas que venham. Deus quer na tua vida. Pessoas que sejam realmente uma bênção para você. Pessoas que sejam realmente uma ajuda para você. Chega de pessoas falsas. Chega de pessoas que só vêm para querer atrapalhar. Chega de pessoas que só vêm para querer impedir o que Deus tem para você. Chega. Será repreendido hoje essas pessoas. Todo o espírito de pombagira. Pessoas que se aproximam de você com interesse. Nunca é teu. Com interesse no teu marido. Com interesse na tua mulher. Com interesse nas tuas conquistas. Chega. Esse espírito de engano. De pombagira. Aleluia. Espírito maldito que usa essa pessoa. Que não quer se libertar. Porque esta pessoa. Ela não quer se libertar. Esta pessoa. Ela não quer dar lugar a Deus. Porque se ela quisesse dar lugar a Deus. Ela estava com você até hoje. Ela estava do teu lado até hoje. Mas ela não quer dar lugar a Deus. Você está entendendo? Então Deus está tirando. Deus está tirando. Essas pessoas da tua vida. Pelo momento você vai ficar triste. Porque você não vai entender. Mas Deus diz. Descansa o teu coração. Porque eu. Estou fazendo. Um grande reboliço. E o que eu estou fazendo é grande. O que eu estou fazendo é grande na sua vida. O que eu estou fazendo é maravilhoso na sua vida. O que eu estou. Olha. Essa pessoa. Que está bisbilhotando você. Essa pessoa. Ela é a pessoa que podia. É uma pessoa que. Ela tentou derrubar você. Ela tentou derrubar você. E ela não conseguiu derrubar você. E aí ela se afastou. Porque Deus afastou ela de você. E ela ficou de longe. Ela ficou de longe. Esperando ver a tua destruição. Ela ficou de longe filmando você. E ela ficou tentando contra você. Para ver a tua destruição. Para ver a tua queda. Mas o Deus redentou. Que restaura todas as coisas. Curou você do prejuízo. Curou você da decepção. Ele tem sido com você esse tipo todo. E não deixou e nem deixará você cair. O teu Deus. Ele não deixou. E nem deixará você cair. E aí essa pessoa que está de longe. Olhando para você. Observando você. Essa pessoa concluiu. Que você não pode ser destruída. Essa pessoa concluiu que você não cai. Essa pessoa concluiu. Que você não vai desistir nunca. Essa pessoa concluiu que você não pode ser derrotada. E lhe digo mais. Essa pessoa concluiu. Essa pessoa entendeu. Que Deus verdadeiramente é com você. Por mais que você seja fraca. Por mais que você seja fraco. Deus é verdadeiramente com você. Aí essa pessoa concluiu isso. Então ela com o celular na mão. Ela agora está entendendo. Que foi perda de tempo. Ela lutar contra você. E ela está vendo. Ela teve uma revelação de você. Essa pessoa teve uma revelação de você. E ela está dizendo assim. Ela vai crescer na vida. Ele vai crescer na vida. E o que foi que eu fiz? Eu me afastei dele. Eu me queimei com ela. Essa pessoa agora sabe. Que ela se queimou com você. Essa pessoa agora sabe. Que ela se queimou. Que ela está toda queimada com você. E que ela não deveria ter feito isso. E agora ela está procurando uma forma. De se aproximar de você. E não pode. Porque ela sabe o que ela fez. Ela sabe o que ela aprontou com a tua vida. Aí você agora tome cuidado. Porque você está debaixo de observação. Aleluia. Glória a Deus. Escutem com muita atenção. Porque eu quero orar por você. Olha a irmã Angélica Ferreira. Deus não tem essa confirmação para dar a senhora agora. Mas continua aqui no nosso escuto. Nas nossas lives. Que eu tenho certeza que Deus vai te confirmar. Está certo? Eu já vi seu comentário aqui umas três ou dez vezes. Mas Deus não me fala ao meu coração. Deus não me fala ao meu coração. Se é para a senhora casar. Com esse divorciado ou não. Mas eu prometo a senhora em nome de Jesus. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Que se a senhora continuar aqui junto conosco. No momento certo Deus vai te confirmar. Está bom? Aleluia. Amém irmã Clara Joyce. Eu vou orar pela senhora. Deus te levanta hoje mulher. Deus realiza hoje. O desejo do teu coração. Que é voltar. A servir o Senhor. Que é receber a alegria. Que o diabo. Aleluia. Tomou de você. Porque a tua felicidade não está em homem. A tua felicidade não está em amizades. A tua felicidade não está em bebedices. A tua felicidade está em Deus. Ele é a sua felicidade e a minha. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Não porque eu beba. Não porque eu me prostitua ou use droga. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Porque eu tenho Deus no meu coração. E quando o inimigo me ataca. Deus vem sobre mim e me alegra. Bem assim é com você. Está certo? Então esta pessoa está querendo. Se aproximar de você. Para poder causar danos a você. Cuidado. Que a pessoa que Deus tirou da tua vida. Está querendo entrar de novo. Que é para poder trair. Que é para poder decepcionar. Que é para poder machucar você. Mas não vai conseguir. Porque Deus vai derrubar por terra. Irmãos. Olha. Deus me mostrou aqui agora. Olha para mim. Deus me mostrou aqui agora. A casa de oração construída. Eu vi aqui agora. A nossa casa de oração construída. Vai ser uma casa muito bonita. Uma casa de oração. Eu vi aqui agora. Sabe irmãos. E eu fico muito alegre. Quando Deus me mostra isso. Porque Deus está confirmando. Que a nossa casa de oração vai ser construída. Só que nesse momento. Nós ainda estamos pagando o terreno. Nós precisamos pagar esse terreno. Para começar a construir a casa de oração. E Deus mandou eu fazer um propósito aqui com todos vocês. Um propósito. Para você fazer esse propósito. E me ajudar. A pagar o terreno da igreja. O terreno da casa de oração. Nós adquirimos esse terreno. Para ir pagando. Mas por esses dias. Nós entramos em um aperto muito grande. E nós não podemos mais pagar. E aí. Deus mandou fazer um propósito. Porque ele iria juntar. E ele está juntando os seus filhos. Para fazer esse propósito. Pastor. Então como é que eu faço um propósito. Para pagar esse terreno. Eu quero pagar esse terreno. Aqui embaixo irmão. Irmão. Aqui na descrição. Do nosso comentário. Aqui na descrição do vídeo. Você só vai apertar no acerta. Você vai ver o número da nossa conta. Você vai ver o número do nosso Pix. Tem conta Banco do Brasil. E tem conta da Caixa. Para você fazer esse propósito. Faça esse propósito. Com toda a generosidade do seu coração. E diga assim. É para o terreno da igreja. É para o terreno da igreja. Olha irmão. Esse propósito não é para mim. Aleluia. Esse propósito não é para mim. Se eu um dia precisar de dinheiro. Eu peço a vocês. Porque vocês sabem que eu sou de Deus. Eu peço. Olha meus irmãos. Eu estou passando por um sufoco. Aleluia. Me ajude. A irmã Angélica. Ela fez. Ela fez um super chat. Irmã Angélica. Eu não tenho resposta de Deus para a senhora agora na tua causa. Mas eu tenho que continuar aqui. Porque a senhora vai receber a tua resposta. Porque eu vou orar por essa causa. Amém? Eu vou orar para Deus confirmar a senhora. Agora uma coisa eu te digo. Se Deus confirmar o que Deus... Se Deus não. Ele vai confirmar. O que Deus confirmar a irmã Angélica. A senhora aceite. Deus te trouxe a mim. Deus trouxe a senhora até mim. Deus trouxe a senhora até mim. E confirmou que eu sou profeta de Deus na tua vida. Não vai ser outro pastor. Não vai ser outra pastora. Não vai ser outro profeta. Deus me escolheu como profeta na tua vida. Então o que Deus mandar falar. Ainda que a senhora não se agrade. Aceite. Porque é livramento. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a senhora. Não estou afirmando nada. Até porque Deus não me revelou nada. O que eu estou dizendo é que essa coisa é coisa séria. A tua felicidade é coisa séria. Viu, irmã Angélica? A sua felicidade é coisa séria. Deus ele leva a sério a sua felicidade. E Deus não se agrada. De ver a sua filha sofrendo. De ver os seus filhos sofrendo. Foi por isso que ele enviou o filho dele. Para tirar o sofrimento da terra. Para tirar o jugo do pecado. Das nossas costas. Deus ele ama tanto você. E a mim. Que ele não se agrada de ver o sofrimento. Então Deus leva a sério. Então o que Deus mandar dizer. Daqui uns dias. Que eu sei que a senhora vai acompanhar. A senhora abraça. Tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmã Angélica. Então Deus abençoe o seu super chat. E Deus traga multiplicação sobre sua vida. Olha a família. Escuta. Como eu estava falando. Então se eu um dia pedir para mim. Eu digo é para mim. Mas longe de mim. Pedir para as coisas de Deus. E pegar para mim. Tá certo? Então esse propósito. Para construir. Para pagar. Não é para construir. Para pagar o terreno da igreja. É para pagar o terreno. É eu recebendo aqui. E levando para o dono do terreno que me vendeu. Nós temos que pagar esse terreno. Porque Deus me mostrou aqui. A casa de oração construída. E vai ser muito linda. Vai ser forrada. Porta de vrido. Os bancos acolchoados. Para receber você. Pastor Rodrigo. Onde é que o senhor mora? Eu quero ir visitar o senhor. Quando essa casa estiver entregue. Quando essa casa de oração estiver construída. Eu quero ir aí. Sabe onde é que eu moro, filha? Sabe onde é que eu moro? Eu vou contar aqui. Porque a minha vida é um livro aberto. Eu moro no estado de Alagoas. Nordeste brasileiro. Numa cidade chamada Rio Largo. Perto do aeroporto. Se tem alguém aqui de Rio Largo. De Alagoas. Venha me visitar. Venha me visitar. Eu moro. Você tem contato comigo. E eu dou o meu endereço. E você vem para cá. E você que está em propósito. Do terreno da igreja. Para que daqui a pouco. A gente construa essa igreja. Pague o terreno. Depois construa. Eu vou fazer. Nessa casa de oração. Um lugar. Chamada. Casa Pastoral. Eu quero fazer. Em cima. Um lugar chamado Casa Pastoral. Nesse lugar. Eu quero construir. Um quarto. Uma cozinha. Bem compacta. Com fogão. E uma sala. Entendeu? E uma sala. Que é para quando você vir para cá. Você vai ficar nesse lugar. Bem confortável. E você vai poder. Na hora das orações. Você está com a gente aqui orando. Está bem? Em nome de Jesus. Então. Faça esse propósito. E outra coisa. E Deus manda dizer. Que quem fizer esse propósito. Receberá em dobro. Receberá em dobro. Então. O que você fizer. Isso mesmo. Irmão Renata. Alagoas. Se você fizer esse propósito. E você vai fazer. Você vai receber em dobro. Amém? Você vai receber em dobro. Porque Deus. Ele é na sua vida. Veja como é os inimigos. Irmão. Os inimigos. Eles ficam irados. O diabo fica irado. Quando vê Deus dando vitória ao seu povo. E prepara logo seus cavalos do cão. Escuta irmã. Você nunca. Vai. Se ver livre. De falsidade. De inveja. Você nunca vai se ver livre de falsidade. Você nunca vai se ver livre de inveja. Por quê? Porque até. No YouTube. Eu sou perseguido. No meu dia a dia. Por inveja. Eu venho para o YouTube. A inveja me persegue no YouTube. Agora uma coisa que Deus te garante. Nenhum desses invejosos. Nenhuma dessas invejosas. Vai conseguir derrubar você. Pode até ter um exército de invejosas contra você. Pode até ter um exército de invejosos contra você. Nenhum deles. Vai conseguir derrubar você. Porque a presença de Deus é na sua vida. Você é uma escolhida. Você é uma escolha de Deus. Levanta a cabeça. Eles podem até te atacar. Ela pode até levantar falsos testemunhos contra você. Pode até criar fuxico contra a tua vida. Com inveja. Mas não vai conseguir derrubar você. Porque tem uma promessa de Deus na tua vida. E essa promessa vai se cumprir. Que o inimigo queira ou não queira. Receba em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Porque eu sou homem de Deus. E eu sei muito bem o que você passa. Porque eu também passo. Porque assim como eu, você também é uma escolhida. Você é um escolhido de Deus na terra. E o fato de você ser uma escolhida, você sofre isso. O fato de você ser uma escolhida, o escolhido é que você sofre isso. Você paga esse preço. Porque Deus te escolheu. Deus tem coisa linda pra você. Deus tem coisa grande pra você. E é por isso que há tanta inveja. Tanta gente maldita que não consegue nada na vida. Aleluia. Aleluia tentando fazer mal a você. Mas já caiu por terra. Porque Deus, ele deu vitória a você. Tá bom? Louvado seja o nome santo de Jesus. E eu quero orar pela tua vida. Irmã Clara Joyce. Eu vou orar por você, irmã Clara Joyce. Deus vai te levantar. Abra o seu coração, irmã Joyce. Continue aqui junto conosco, nas nossas lives. Eu estou aqui toda oito horas da manhã. Todo dia, oito horas da manhã. E vinte e duas horas e meia. Tá bem? Vinte e duas horas e meia. Toda noite eu estou aqui. Tá certo? Oito horas do dia. E vinte e duas horas e meia da noite. Tá bom? Louvado seja Deus. Eu estou aqui. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus. Faça parte. Faça parte. Aleluia. Do nosso canal. Faça parte. Seja membro. A irmã Angélica acabou de ser membro do nosso canal. Me parece que também a irmã Telma também é membra. Né? É pra... Quando o número de membros aumentar, a gente vai fazer campanhas de oração. exclusivamente para os membros. A irmã Telma também é, né irmã Telma? A filha ganhou até um selinho, não foi? Então, quando o número de membros aumentar, a gente vai fazer campanhas específicas para esses membros. Sabe por quê? Porque uma campanha de libertação já é um negócio mais sério. Não pode ficar exposto aqui pra todo mundo. Né? Então, tem que ser um negócio reservado, porque é luta contra o diabo. Campanha de oração é luta contra o diabo. Então, se você quer ser membro pra fazer parte da nossa campanha de oração, seja membro do nosso canal. Porque o que é ser membro? São vídeos, lives que a gente lança que não saem ao vivo. Só saem pra os membros. E aí eu vou reservar essa membresia pra fazer campanha forte de libertação. Campanha forte de cura de milagre. Coisas que eu não posso lançar aqui ao vivo pra todo mundo, porque vocês sabem que entra muita gente, né? De coração ruim aqui. Janete Ferreira, eu estou afastada, mas quero voltar. A senhora vai voltar, irmã. Em nome de Jesus. Eu quero que a senhora acompanhe aqui os nossos vídeos, as nossas lives, todas as oito horas da manhã e vinte e duas horas da noite. Faça isso, devocionalmente e você vai voltar com tudo, irmã Janete. A senhora, a irmã Maria Clara, a irmã Clara Joyce vai voltar também com tudo em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Já fez seu propósito, irmão? Irmã, já fez seu propósito do terreno da igreja? Eu vi essa igreja construída agora diante de mim. Faça seu propósito. Está aqui embaixo na descrição. Faça o seu propósito. Dê com muita fé no coração. Amém? Aleluia! Escuta com muita atenção. Receba essa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo o espírito de engano. Eu repreendo a bruxa, o bruxo que está atacando essa vida. Eu repreendo, meu Deus amado, o espírito de pombagira que está contra essa pessoa. eu repreendo, eu repreendo, ó Deus Santo, o espírito maligno que está querendo acabar com o casamento desta pessoa. O Senhor manda dizer que é Deus redentor, retitui, Deus que restaura, Deus que renova, Deus que faz o reboliço. Deus que entra com grande misericórdia, traz ela de volta para a Tua presença, Senhor. Aleluia, traz ela de volta para a Tua presença. Aleluia, renova ela, ó Deus. Glória a Deus, renova ela, ó Senhor. Se ele com a irmã Jeanette também, ó Deus. Aleluia, traz renovo, traz ela de volta para a Tua casa, ó Deus. traz ela de volta para a Tua presença. Aleluia, que essas duas mulheres se entregam ao Senhor de corpo, alma e espírito. E que o Senhor traga uma força nunca vista antes sobre a sua vida. Que uma confirmação seja nessas duas vidas a partir de hoje em nome de Jesus. Eu quero repreender todo olho grande, toda inveja, toda obra de feitiçaria, macumbaria. Eu quero repreender todo fuxico, toda perseguição. Eu ministro a cura, nessa manhã, seja curado. Você que está doente, você que está enferma, seja curada. Que a mão do Senhor Jesus Cristo toque nessa ferida e sare. Restaure você. Levante você desta cama de Canamanavasor e traga o milagre na Tua vida. E que aquela causa na justiça seja liberada no poder de Deus. Recebe agora a Tua vitória. em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém, família? Hoje a gente passamos, a live foi uma das maiores, porque o trabalho aqui, irmão, hoje foi pesado. Quando eu termino uma live dessa, irmão, eu fico cansado. Eu sinto um cansaço grande. Sabe por quê? Porque é uma luta espiritual. Não é fácil, irmãos. Estar diante de vocês aqui para ser usado por Deus. Não é fácil. Eu quero que vocês reconheçam o preço que o pastor Rodrigo paga para estar aqui diante de vocês. Está certo? E ser boca de Deus na terra. Não é fácil. Louvado seja Deus. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque você precisa saber que Deus é na sua vida. Você precisa da sua vitória. E eu venho aqui como profeta de Deus ministrar sobre sua vida. Amém, minha família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus te abençoe. Então, até logo mais às 22 horas e meia para a glória de Deus. Entre no propósito da igreja porque Deus conta com você e eu conto também em nome de Jesus. Glória a Deus.